Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo e mais uma inspiração de mesa posta para o seu Natal. Vocês devem estar aí já pensando, né? Como será a minha ceia de Natal? Como será a minha arrumação? Então, além dessa inspiração que eu estou deixando aqui para vocês hoje, tem outras também. Dê uma olhadinha aqui no canal. Hoje é uma inspiração rústica e se você já curte esse estilo, já vai deixando um like, porque isso é muito importante para o meu trabalho. Hoje nós estamos aqui com uma super collab, porque temos várias amigas youtubers juntas com uma inspiração de Natal especial para vocês. Assim que vocês acabarem de ver esse vídeo, né? Veja o meu vídeo todo, depois vocês vão lá, vou estar deixando na descrição todo o link de todas elas e cada uma com estilo diferente, cada uma com uma mesa mais linda que a outra, que você vai ter várias inspirações. Não deixe de colocar no comentário delas que chegou lá através do meu canal, da Marli, Minhas Apostas. Tá bom? Olha, hoje o vídeo também será um pouquinho mais longo do que o costume, porque todas nós que estamos nesta collab colocamos uma receitinha no final do vídeo para vocês. Uma receitinha fácil, prática, que vocês vão poder estar fazendo aí, né? Na noite de Natal também para a ceia de vocês. Então, dê uma olhadinha. No final, né? Vai ter as fotos para que vocês possam printar, para que vocês possam guardar, né? Salvar para poder, na hora, né? Se inspirar. E depois vem a receitinha. Espero que vocês gostem da minha receitinha. Espero que vocês gostem dessa inspiração. Foi feita com muito carinho, com muito amor, tá? E não esqueçam. Não esqueçam de deixar o like, de deixar o comentário de vocês, de estarem compartilhando com algumas amigas, né? Para dar ideia também, que a ideia boa é a ideia compartilhada, né? Então, compartilhem, deixem o like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, tá bom? Que eu estou contando muito com você para aumentar essa família que ama a mesa posta. E desde já, um feliz Natal. Que vocês possam ter um Natal abençoado, junto com a família de vocês, ao redor da mesa. E não esqueçam de convidar Jesus, que é o principal convidado nesta noite. Inspiração de mesa posta, no estilo rusco para vocês. Quem curte esse estilo rusco, né? De decoração, creio que vai amar essa mesa. Estou dando uma geral aqui, para que vocês possam estar vendo como ficou em um todo, ó. Subindo um pouco, porque quem já está um tempo comigo aqui no canal, sabe que ama uma decoração pendente ou aéreo. E eu vou estar mostrando todos os detalhes para vocês. Olha só, esse aqui é o meu lustre que fica em cima dessa mesa de jantar na minha cozinha. O que eu fiz? Peguei o fio de juta, olha, isso aqui é um fio de juta. Prendi nessa bolinha aqui, né? Naquela parte que a gente prende a bolinha na árvore, né? Passei duas vezes o fio de juta, ó. Uma, eu passei para vim, né? Olha, com essa pinha que eu colei, tudo com cola quente, gente. Olha. E o outro fio, eu passei por aqui também e botei para a parte de cima, para ser o suporte, para prendê-lo lá em cima. Então, deixa eu explicar a vocês. Vocês podem ver aqui, ó, que tem quatro bolas na cor dourada. Então, nessas quatro bolas, passaram duas vezes esse fio de cisão. Um para ficar com a pinha pendurada para a parte de baixo da mesa e outra para ser o pendente, ó, para poder estar lá em cima amarrando. E aí, eu coloquei este laço de fita aramada, natalina, para fazer o acabamento. Então, veio, né? As quatro bolas, ó. Vieram as quatro bolas douradas, depois duas bolas, tudo colado com cola quente. E tem um lado, desse lado e do outro, tem, são três bolas. Então, quatro douradas, duas carreirinhas da vermelha e três carreirinhas também da vermelha. Eu vim fazendo o acabamento dessas bolinhas com tuia, gente. Então, às vezes você tem bola em casa e ela já saiu um pedacinho da tinta, está sem aquela parte que você pendura na árvore. Você pode estar aproveitando, né, essas bolas para outro tipo de decoração. Nesse caso aqui, ó, não comprei nada do que está nessa mesa. Eu comprei, gente, tudo do ano passado, que eu reutilizei, dando novas maneiras, né, de serem usados na decoração de Natal. Então, eu deixei até o lustre aceso, depois quando eu estiver filmando aqui, vocês vão ver a sombra dele, mas eu preferi deixar aceso, que fica mais bonito, para sobressair mais essa guilanda, né? Na realidade, eu fiz uma guilanda, colei as bolinhas com cola quente e fui trazendo aqui as pinhas. Olha, essas pinhas aí daqui também, olha, eu pendurei essa pinha pequenininha, em cada bola dourada e veio para baixo com essa pinha maior e eu que pintei para dar esse ar de neve, né, caído. Então, todas as pinhas aqui, ó, uma maior, essa tem um lacinho verde com tuia. A tuia, gente, é assim maravilhoso para usar o ano inteiro. Não precisa ser usado somente no Natal, pode ser usado o ano inteiro. Mas no Natal, né, ela é uma folhagem que tem muito a ver realmente com o Natal. Olha, vai fazendo o acabamento com tuia. Peguei esse medalhão aqui, coloquei esses, né, essas lasquinhas de madeira, com essas coisinhas aqui para dar um ar, né, de terra. Olha aqui, imitando o tronquinho. Uma canela. Olha como é que você pode estar usando a criatividade, a versatilidade, como sempre falo. Dando a volta aqui para te mostrar o outro lado. Olha, canela, canela, tudo aqui representando a madeirinha com essa lanterna. Olha, eu acho essa lanterna linda. Eu uso ela na decoração direto da minha casa, não é só para o Natal, mas ficou muito bem, né, nessa decoração. Esse medalhão, esse medalhão também eu uso direto. Coloquei as tuias, olha, como se fosse plantinhas, né, perto da lanterna. E olha aí, a canelinha, as bolinhas de isopor representando neve. E aí eu peguei umas folhas de tuia e vim desenhando aqui, ó, na mesa. Uma para lá, outra para cá. Coloquei ali a bolinha, né. Aqui, ó, esse castiçal, que ele tem um cheirinho de canela. Eu não acendi, mas depois vou estar mostrando ele aceso. Com uma bolinha também dourada ali, que faz parte, né, a palheta é vermelho e dourado. Sendo que o tom do verde eu trouxe, né, em vez de trazer bolas verdes, eu trouxe a tuia. E o mesmo eu fiz desse lado. E aí, aqui também tem um lacinho. Então, tem um lacinho nessa pinha e na outra, do outro lado. Usando o que você tem, dessa ideia aqui, você vai poder estar tendo várias ideias com o que você tem na sua casa. Optei por esse suplar verde. Poderia também, gente, ser aqui um suplar vermelho com o prato verde. Então, é o que eu sempre digo. Eu não tinha suplar vermelho. Eu tenho apenas um suplar vermelho, que eu tinha dois, e um quebrou. Então, não teria como nem intercalar aqui. Poderia ser o suplar vermelho com o prato verde. Eu tenho o prato verde. Mas, como eu não tinha o suplar vermelho, eu optei por suplar verde, que é o que eu tinha quatro, né. Com o prato branco, que o prato branco é sempre versátil, o guardanapo vermelho e esses presentinhos aqui, ó, são de madeira. E que eu fiz o quê? Apenas colhei com cola quente na argolinha e fiz um porta guardanapo, um PG. Usando aqui os talheres dourados, porque tem dourado, né, na paleta, nas bolas. Mas, outra coisa também, você vai intercalando, usando o que você tem. Só tinha duas taças vermelhas. Então, o que eu fiz? Botei uma taça vermelha aqui para a água, suco, refrigerante, a taça para vinho. E, nesse lado aqui, eu coloquei o mesmo suplar verde, o mesmo prato, só que eu troquei o guardanapo. O guardanapo quadriculado, tudo a ver com o Natal, com uma decoração rústica também, com o mesmo PG, com verde, um tom amarelado, que lembra o dourado, né, o vermelho. E aqui eu fiz o quê? Botei a taça rústica, que essa taça aqui, apesar de ser branca, ela tem esses desenhozinhos assim, ó, abacaxi, que a gente chama. Então, gente, olha como a gente pode ir intercalando, né, sem precisar estar com aquela dificuldade. Ah, eu só tenho duas taças vermelhas, como eu vou fazer? Do outro lado, eu fiz a mesma coisa. Então, olha, tem o vermelho numa ponta, o vermelho na outra ponta. A transparente, em uma ponta e na outra. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse lado também. E nesse lado eu fiz a mesma coisa, eu coloquei o guardanapo quadriculado com as taças transparentes e aqui o vermelho com a taça vermelha e transparente. Então, olha como eu misturei aí, né, misturei os guardanapos, é o mix and match, né, o misturar para combinar, não precisa ser só estampas, mas o material também você pode estar misturando, desde que fique de uma maneira harmônica e bonito, né, o visual. Você olha assim, olha como ficou lindo, não ficou? E essa decoração pendente, que eu vou estar colocando alguns pedacinhos nos shorts, mas vocês dão uma olhadinha no meu Instagram, lá vai ter explicando tudo como fazer passo a passo, essa guirlanda que se tornou uma decoração pendente para esta mesa. E até a próxima. E aí E aí E aí Os principais ingredientes, grão-de-bico, camarão, pimentão, coentro, azeitona, pão muito. O que será que vai sair daí? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada da IOC, mas a melhor marca que tem para você comprar grão-de-bico, é uma dica, é da IOC, porque ela não fica com aquelas pelinhas. Tem muita gente que não gosta nem de fazer nada com grão-de-bico, porque é um monte de pelinha depois que cozinha, né? Olha só, eu deixei de molho, de um dia para o outro não tem nenhuma pelinha. Então a melhor marca é essa. Olha, aqui eu botei um pouco de azeite, alho, vou dar uma refogada, uma pequena refogada, vou botar açafrão, olha, para dar uma corzinha, né? Para ele ficar com aquela corzinha mais amarelinha. Vou botar um pouquinho de pimenta do reino e tempero a gosto. Eu quero que a água fique saborizada para ele cozinhar já com gostinho. Olha, botei a água assim, um dedinho acima, tá vendo? Não é muita água não. Já coloquei aqui então, vamos recapitular. Sal a gosto, pimenta do reino, açafrão, né? E um pouquinho de tempero que você quiser, no caso aqui eu botei um pouquinho de sazon, mas isso é a gosto, né? Você usa o temperinho que você quiser, que aí ele já vai cozinhar e vai ficar bem gostosinho. Aí eu vou ver o tempo que ele vai ficar aqui e já falo com vocês. Acabei de desligar o fogo, ó. Foram 20 minutos, tá? O dente tá no ponto. Agora é escorrer, deixar esfriar e você já conseguiu adivinhar o que eu vou fazer? Eu vou fazer salada de grão de bico com camarão. Hum, vai ficar uma delícia. Olha, aqui eu já comecei a botar alguns ingredientes para a salada. Vou te mostrar aqui como ficou, olha, o grão de bico, bem amarelinho, al dente, tá vendo? Ele não tá... A gente mexe, ó, e ele não fica aquela coisa assim, soltando aquela massinha, porque aí fica muito ruim a salada, tem que ser al dente. Isso aqui é pimentinha, né? É porque a gente gosta, ela não arde, ela vai dar mais um colorido, mais uma vida, mas isso é opcional, você não precisa botar. E aqui é azeitona e palmito, que eu vou começar a misturar aqui. Depois vou mostrar como vou fazer o camarão para não ficar borrachudo, para ele ficar suculento, gostoso. Vou estar mostrando para vocês e finalizando também com o coentro, que também é opcional. Eu acho que o coentro combina muito com frutos do mar, com peixe, mas tem gente que não gosta, então você pode substituir por salsinha, né? O que você preferir, aí você pode estar colocando. Ainda falta o pimentão vermelho e o pimentão verde para dar aquela cor, né? Natalina e ir à mesa a uma salada bem bonita. E assim ficou a nossa salada de grão de bico com camarão. Olha que delícia! Eu coloquei o pimentão vermelho e verde só em volta. Coloquei em cima de um suplá vermelho com essa atulha, né? Que eu sempre gosto de usar e olha que apresentação linda para uma noite, né? Sua ceia, noite de Natal. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Vão estar os ingredientes na descrição e a maneira de fazer vocês vão acompanhando por aqui. Espero que gostem e um feliz Natal e um bom apetite! Se inscreva no canal e um bom apetite!